A burguesia cede, a burguesia quer ficar rica E quando houver burguesia, não vai haver poesia A burguesia não tem charme nem é discreta Com suas peruas e cabelo de boneca A burguesia quer ser sócia do cante Quer ir na baiota e fazer compras Yeah! Pobres de mim, que vim no seio da burguesia Tô rico, mas não tô mesquinho Eu também cheiro mal Eu também cheiro mal A burguesia tá acabando, papá Afundam barcos cheios de lindas E dormem tranquilos Yeah! E dormem tranquilos Os guardanapos estão sempre limpos As entregadas reformentadas São caboclos querendo ser ingleses São caboclos querendo ser ingleses A burguesia, a burguesia, a burguesia quer ficar rica Enquanto houver burguesia Enquanto houver burguesia Não vai haver poesia Ah, a burguesia, a burguesia não repara na dor A burguesia, a burguesia quer ficar rica Enquanto houver burguesia Não vai haver poesia Não As pessoas vão ver que estão sendo roubadas Vai haver uma revolução ao contrário da 1864 O Brasil aumentou Vamos pegar o dinheiro roubado da burguesia Vamos pra rua Vamos acabar com a burguesia Vamos dinamitar a burguesia Vamos por a burguesia na cadeia Numa fazenda de trabalhos forçados Eu sou burgueiro, mas eu sou artista Estou do lado do povo Do povo A burguesia fede Fede, fede, fede A burguesia quer ficar rica A burguesia quer ficar rica Enquanto houver burguesia Não vai haver poesia Não vai haver poesia Forcos no chiqueiro São mais dignos que um burguês Mas também existe o bom burguês Que vive do seu trabalho honestamente Mas este quer construir um país E não abandoná-lo com uma pasta de dólares O bom burguês é como um operário É o médico que cobra menos pra quem não tem E se interessa por seu povo Em seres humanos vivendo como bichos Tentando se focar na janela do carro No sinal No sinal No sinal No sinal No sinal A burguesia fede A burguesia quer ficar rica Enquanto houver burguesia Não vai haver poesia A burguesia fede A burguesia quer ficar rica Enquanto houver burguesia Não vai haver poesia A burguesia fede A burguesia quer ficar rica Enquanto houver burguesia Não vai haver poesia Amém.